O que aconteceu ontem na CPI do cabaré, CPI da palhaçada, senadores carcomidos pela má política, não sei se vocês lembram desse senador de Araque que teve a mulher presa lá porque roubou o dinheiro da saúde, esse tal de Omar Aziz, esse tal de Renan Calheiros, cheio de processo também por corrupção, tudo bandido. Otto Alencar, seu Otto Alencar, está parecendo aqui essa luta que eu tenho com esse médico de Araque que veio de Cuba, perguntando coisa do arco da velha para uma cientista renomada como a Nise Yamaguchi, 40 anos se dedicando a salvar vidas e vocês nessa CPI do cabaré desrespeitaram uma pessoa do sexo feminino que eu tenho certeza absoluta que as feminazes, essas mulheres do suval cabeludo, nenhuma delas vai comprar a briga da doutora Nise, porque fazem parte do mesmo circo também, tudo ordinária, não vai ter uma voz, não tem, ninguém vai se levantar. Eu gostei de ver, foi a nota de repúdio, ela é um pouco extensa para ler agora, mas a nota de repúdio dos médicos pela vida, na letra eles mostram o tipo de circo que vocês estão fazendo nessa instituição chamada Senado Federal, onde a doutora Nise Yamaguchi foi desrespeitada, não como mulher, não como médica, mas como cidadã brasileira. Ela estava ali como convidada, falando para três corruptos, declaradamente corruptos, malandros do dinheiro público, e eles querendo afrontar aquela mulher que pela forma de falar, que pela delicadeza em se expressar, manteve a calma durante todo o tempo, na condição de convidada. Vou repetir aqui o nome dos malandros. Omar Aziz, presidente da CPI do Cabaré, Renan Calheiros, o homem mais inocente do planeta, depois do ladrão de nove dedos. Otto Alencar, Otto Alencar, só entrar lá no site da justiça, vai ver o tanto de corrupção que tem. O cara conseguiu colocar para dentro da corrupção, que era só dele, colocar mulher, colocar filho, todo mundo, para roubar dinheiro da saúde. O povo da terra dele conhece esse malandro. CPI para destilar ódio. É a segunda vez que eles atacam as mulheres e não tem uma manifestação das feminazes. Essa turma do sovaco cabeludo não só gosta quando é interesse deles. Mas quando é para defender realmente a mulher que é ofendida, era para ter um carnaval no Brasil. Ela não orienta governo X, não. Ela orienta aquele governo que a convida para tratar de um assunto sério. Ela não tem uma tendência partidária. Talvez tenha no futuro. Se eu fosse a doutora Nise, convidaria ela para entrar para a política, para desmerecer esse bando de otário que, infelizmente, ocupa algumas cadeiras no Senado Federal. Eu não posso generalizar, senhores. Tem muita gente boa no Senado Federal. Como tem bandido, como tem malandro, como tem vagabundo. Né, seu Renan Calheiros? Parabenizo os médicos pela vida que emitiram a nota de repúdio à CPI do Cabaré. E também faço coro à manifestação do deputado doutor Hércules, que pede para que também haja uma nota de repúdio do Conselho Regional de Medicina. E que também haja uma manifestação, uma nota de repúdio por parte do Conselho Federal de Medicina. Isso não pode ficar barato. Lembre-se que quando eu estive nessa Câmara dos Deputados, eu votei pelo ato médico. Porque eu acredito na medicina e eu acredito na ciência. Agora, façam a sua parte. Façam a sua parte. Nota de repúdio é o mínimo que essa nossa heroína brasileira merece.